Aô, baboba! Como é que vocês estão, seus Chaves em Acapulco? Já pagaram o aluguel ou tá enrolando o seu barriga? Está no ar os melhores memes da semana. A minha equipe de 597 funcionários selecionou agora os melhores memes assim. Sou a nata dos melhores dos melhores. Só aqueles memes que você olha e fala. Incrível. Sei. Quer ver só? Se liga. Aqui só tem sucesso, rapaz. Ó, ó. Sucesso. Então, me desculpa, gente. Eu menti. É pra quebrar as pernas do apresentador. O cara fala os melhores memes. Só a nata. No primeiro vídeo tem um cara nada a ver dançar. Parece esticocô. Pra você aprender a não falar antes de assistir. E o pior, gente, que esse vídeo tem mais de 300 milhões de visualizações. É o quê? É surreal. O povo adora um videozinho simplesinho assim, né? Antigamente eu fazia meus vídeos elaborados. Eu fazia roteiro. Eu pensava em um bocado de piada. Eu fazia uma edição diferente. Eu pegava 300 views nos meus vídeos. Aí eu começo a gravar com um gato que só fala bobagem. Buf. Milhões de visualizações no mês. Ou seja, quanto pior o vídeo, melhor. Me respeite que eu sou ótimo. Eu me recuso rir disso, hein? Tá de sacanagem, né, produção? Só porque eu falei que ia ser bom. Eu me equivoquei nas palavras. É os piores memes da internet. É o contrário. Mas esse cara me fez lembrar um amigo que eu tinha no tempo da escola. Que ele mexia a testa e a orelha. Todo mundo conhece uma pessoa que mexia a testa e a orelha. O cara, você amostra. Olha o que eu sei fazer. Tu sabe mexer a orelha e fica abalangando a orelha. Se acha dos Vingadores, o super poder dele. O pior é o cara mostrar isso para as meninas achando que vai abalar. Tu consegue, Patrick, mexer? Eu não consigo nem tossir. Sem piscar o tal, mas a gente... Opa, já melhorou agora. Agora sim. Isso tá com cara de indireta. Certeza. Tem algum cara que ela tá afim e que não liga muito para ela. Aí, para ver se o cara vem atrás, ela bota isso aqui no Instagram. Bota isso aqui no status. Aí, o cara visualiza essa mensagem e continua ignorando. É, filho. Tenho cuidado até do meu corpo. Eu não gosto desses papo cor torto. Você tá ligado que eu nunca fui um cara saboroso? Nunca fui um caratinho. Nunca fui um cara que é o padrão da sociedade. Mas sempre fiz bem feito, sem maldade. Sabe, eu não sou perfeito. Não tenho cara de ser filho do prefeito. É por isso, meu mano, que eu faço meu verso. E você não gosta? Foda-se. Não aceito sua opinião. Eu receito não mexer com o Brunão. Porque eu conheço um cara que tem um oitão. Esse cara sou eu. Você tá ligado, mano. Pode ter certeza que eu chego assim. Eu vou levar no meu verso. Você tá ligado? Se eu tô queimando, meu mano, é do começo ao fim. Ah, Cante, desse jeito aí até eu sei rimar, ó. Aí, eu fui na padaria. Aí, eu peguei um pão. Aí, eu peguei com a mão e passei um manteigão. Nada com nada. Não curti essa do Cante, não. Mas ele amassa demais. Quem é o maior campeão da aldeia mesmo? Vá, vai, pega suas paradas. Olha, pega a desgraça de seu cachorro. O cachorro, eu não pedi, não. Quem me deu pra você, fique com o cachorro. Eu tô indo pra minha casa. Eu não preciso, eu nunca precisei. Ah, p***. Por mim, fica com a cara de sua casa, hein? Fula a sua casa, viu, meu cachorro? Casa bonita da porra, por mim. Você tá saindo de minha vida. É um prazer, um favor que você me faz. Que desgraça. Vai parar de me seguir? Já parei de me seguir. Você parou de me seguir por quê? Eu vou apagar as fotos. Aparei ou aqui vai? Eu vou apagar as fotos. Pra mim, vai. Porque daqui a dois dias que tá a foto. Não, eu vou apagar se eu quiser apagar. Já começou a postar frase motivacional de... Postou, frase motivacional. O hoje pertence a Deus e o amanhã pertence ao diabo. Pronto, então já vou mudar minha foto aqui do status do WhatsApp. Você vai botar de biquinhar? Você tirou o bloqueio ou foi? Me bloqueio do WhatsApp pra eu ficar vendo suas coisas que você vai postar agora. Eu vou postar aqui de biquinhar agora, meu perfil. Tá aqui, pros outros terem chamando o seu ex? A pessoa tá elogiando. Você tem vontade do seu ex, sabe? Não. Mais vezes o pessoal manda pra ele. Eles vão postar aqui a foto do relógio aqui do e-prote. Vai, posta. O e-prote foi que deu. Tire. Não tem que manifestar. Você vai te levar? Não, eu vou botar no meu bolso porque eu não vou sair de papai. O tal do Cristi é embaçado demais. Parece que nasceu pra isso, né, velho? Esse baiano é um negócio ousado da desgrama. Já chega nas festas bagunçando já, mexendo com a caçonete. Sobe no palco e dança e dedo no cúdo segurando. Eu não tenho essas coragens, não. Tu é doida, eu sou tímido. Nas festas eu chego, eu fico no meu cantinho aqui, tomando uma de leve. No máximo, dou uma dançadinha aqui, ó. Ele não, ele chega e dá show. É um showman. Showman. Respeita a gangue de Salvador, que é barril. Embaçada. Por que choras, Brad Pitt? Sempre quando eu corto o cabelo, eu fico na régua. Quando eu não corto, eu fico mediano pra não dizer feio, né, tropa? Olha lá. Amigo, eu com o cabelo desse, eu não entrava nem dentro de casa. Que o teto aqui é meio rebaixado. A cabeça já não é pequena. Pois, com o cabelo desse aqui, eu derrubo o telhado. Sem contar com as gaia. Me respeite, rapaz. O cara passou o negócio num gosto, né, Tommy? Cheira aí, vá. Ele gostou da mangueirada que saiu sorrindo. Pediu pra botar, o cara botou. Não era pra botar toda, mas é tipo isso aí mesmo. Tá mais fácil comprar moto do que encher o tanque. Opa, mas o que é isso? Deixa o restante. Já acabou, rapaz. Ficou interessado, né, Janilda? Não, era só pra ver se eu vi o que eu vi mesmo. Muita gente vai ter que assistir de novo aí porque não entendeu. Mas enfim, vamos pra próxima aqui. Que eu não vou ficar repetindo essas ousadias sem vergonha, não. Quando eu ficava com um menino que não sabia conversar. Por causa de quem, meu amigo? O quê, meu amigo? É desses que elas gostam, rapaz. Porque pra você entender um cara desse, olha, é tipo um desafio pra mulher. Mulher gosta de desafio. Ela pensa o seguinte, ó. Eu vou ficar com esse jumento aqui pra eu testar os meus limites. Vamos ver até onde eu aguento, até onde eu miro. Eu sou forte, eu vou mostrar que eu sou guerreiro agora. Só o Xerox e o Homem pra desvendar o que esse homem queria. Nem o Xerox teria essa paciência. Não, gente, tudo bem que eu sou o Xerox. Mas tudo tem limite, rapaz. Aqui, poxa. Esse enigma aqui é demais pra mim. O dia que fui de surpresa para a casa do meu namorado e não foi bem como eu esperava. Já tô sentindo a vergonha ali, né? Andem, andem, anda mais. Ô, peste, foi andando, foi? 230 quilômetros, pelo amor de Deus. Sim, meu amiguinho, aí não vai aparecer não, é? A mulher andou pra ficar... Opa. Boa noite. Vem sempre aqui. Tudo bom? E aí? E tu queria o quê? Que ele pulasse em tu, era? Eu achei que era outra mulher que ia abrir a porta, na real. Eu acho que ele nem acreditou que ela tava lá. Não é possível que essa mulher 200 quilômetros pra vir aqui em casa uma hora desce. A gente só tá ficando e tu faz a loucura dessa, sua louca, louca. Eu não vou nem julgar, porque eu também odeio surpresa. Além disso, o homem é escrotilde. Se esse cara morar sozinho, às vezes ele não limpou a casa, às vezes o quarto dele tá sujo. Não troca o forro há mais de 15 dias, tudo fedendo a axila. Aí a mulher chega de surpresa, pô, e agora? Agora a mulher vai ver que eu sou um porco, que eu moro num chiqueiro. É, pensando por esse lado, eu também não queria não, viu? Não, não. Pensei que era a cadeira que é o pé da mulher. Isso tá errado, não é possível. Eu acho que é o pé de outra pessoa, Pichanil. Tá mais fácil ser o teu pé do que o dela. Tá mesmo. Uh, desgramada. Eu nunca andei com o plano B. Eu nunca tive o plano B. Não? É, o meu plano sempre foi o 1. Sempre foi o plano A. E se não der certo? Entendeu? Não, vai dar certo. Vai dar certo. Entendeu? Quem tem plano B já tem medo de fracassar. Aqui não vai fracassar. Aqui é um plano só. A gente vai fazer o plano A dar certo. Já me perguntaram isso aqui no canal. Ô, Patrick, se não desse certo como youtuber, tu ia ser o quê? Eu não sei, gente. Sinceramente, eu não tinha outro plano. Tinha que dar certo. Não, mas e se não... Não, vai dar certo. Eu pensava assim. Vai dar certo, pelo amor de Deus. Aí tu deu. Não, não. Que deu o quê, Pichanil? Deu certo, poxa. Não, não vem com essa maldade, não, que eu tô ligado. Pensa assim, que se a pessoa estudar o que tá fazendo e procurar sempre melhorar e nunca desistir, cedo ou tarde vai dar certo. Vai. Eu tô tentando aprender a voar igual passarinho. Vai dar certo? Não, poxa. Aí você estraga meu discurso. E que isso é algo possível, né? Não pode ser, poxa. Mas, enfim, é isso. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like. Ative o sininho de notification. Me segue nas redes sociais e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau. Até o próximo.